Quando começo a me amar Quando comecei a me amar, descobri que a angústia e o sofrimento são só sinais de que estava vivendo contra a minha verdade. Hoje sei que isto é autenticidade. Quando comecei a me amar, entendi o quanto posso ofender alguém se tentar forçar os meus desejos nessa pessoa, mesmo sabendo que não era a hora certa e a pessoa não estava pronta e essa pessoa era eu. Hoje chamo respeito. Quando comecei a me amar, parei de desejar outra vida e vi que tudo que me rodeava me convidava a crescer. Hoje chamo de maturidade. Quando comecei a me amar, percebi que, de qualquer forma, estou no lugar certo, na hora certa e tudo está acontecendo exatamente no momento certo. Por isso, posso ficar calmo. Hoje chamo de confiança. Quando comecei a me amar, parei de roubar o meu próprio tempo e parei de fazer grandes projetos para o futuro. Hoje só faço o que traz alegria e felicidade, coisas que adoro fazer e isso faz o meu coração vibrar. Faço a minha maneira e ao meu próprio ritmo. Hoje chamo de simplicidade. Quando comecei a me amar, me libertei de tudo que não é bom para a minha saúde. Comida, pessoas, coisas, situações e tudo que me leva para baixo e para longe de mim. No início, chamava isto de um egoísmo saudável. Hoje, sei que é amor próprio. Quando comecei a me amar, parei de tentar estar certo e, desde então, deixei de estar errado por tantas vezes. Hoje descobri que é modéstia. Quando comecei a me amar, recusei continuar vivendo no passado e me preocupar com o futuro. Agora, só vivo no momento onde tudo está acontecendo. Hoje, vivo cada dia e chamo isto de realização. Quando comecei a me amar, vi que a mente pode perturbar e pode me adoecer. Mas, quando me conectei com o coração, a minha mente tornou-se uma aliada. Hoje, chamo esta conexão de sabedoria do coração. Não precisamos temer discussões, confrontos de qualquer tipo ou problemas conosco ou com os outros. Até as estrelas colidem e disso brotam mundos novos. Hoje, sei que isso é a vida. Se ame, aconteça o que acontecer. Se ame, aconteça o que acontecer.